Eita, eita, donadinha, sentiu a Isa aí galerinha, ó, cheirinho de sucesso É ranqueada toda hora, eu já me moco na casinha Mas metade é de verdade, mato só de pistolinha Mas só de sacanagem, vou matar na granadinha Mas só de sacanagem, dou uma atropeladinha Mas só de sacanagem, eu te mato na faca E quando eu olho lá pra baixo, eu atiro aqui de cima E quando eu olho lá pra baixo, eu atiro aqui de cima Vai, bomba lá embaixo, vai, bomba lá em cima Vai, bomba lá embaixo, vai, bomba lá em cima Vai, bomba lá embaixo, vai, bomba lá em cima Vai, bomba lá embaixo, vai, bomba lá em cima Agora falta só mais três, vamos sair desse pratinho E aí galera do Free Fire, sentiu? Cheirinho de sucesso É ranqueada toda hora, eu já me moco na casinha Mas metade é de verdade, mato só de pistolinha Mas só de sacanagem, vou matar na granadinha Mas só de sacanagem, dou uma atropeladinha Mas só de sacanagem, eu te mato na faca E quando eu olho lá pra baixo, eu atiro aqui de cima Quando eu olho lá pra baixo, eu atiro aqui de cima Vai, bomba lá embaixo, vai, bomba lá em cima Vai, bomba lá em cima Agora falta só mais três, vamo sair desse pratinho E aí galera do Free Fire, sentiu? Cheirinho de sucé